Eu não sou ansiosa não, sou curiosa, que tal então? Quero saber de tudo ao redor, explorar cada detalhe melhor O que está acontecendo agora? Tanta coisa pra ver e fazer fora A vida é uma grande aventura, eu quero viver lá com ternura Eu não sou ansiosa não, sou curiosa, que tal então? Quero saber de tudo ao redor, explorar cada detalhe melhor O que está acontecendo agora? Tanta coisa pra ver e fazer fora A vida é uma grande aventura, eu quero viver lá com ternura Eu não sou ansiosa não, sou curiosa, que tal então? Eu não sou ansiosa não, sou curiosa, eu quero viver lá com ternura